Bom dia, hoje eu quero dividir com vocês algo que eu aprendi a duras penas, algo que eu fui aprendendo ao longo da vida, ao longo da relação com os meus filhos e que eu acho tão importante que a gente esquece de perceber. Eu sempre falo sobre a gente lidar com o sentimento da criança, sobre você ouvir a criança, sobre você nomear os sentimentos dela, ajudar ela a lidar com as coisas e sobre você brincar, sobre usar a imaginação mesmo, porque eu acho que cada vez que a gente usa imaginação na relação com os nossos filhos as coisas fluem melhor. Então, às vezes pela cooperação, tem dia que eles estão tocando o terror e eu preciso que eles cooperem comigo e aí eu faço uma brincadeira e a brincadeira, o fato de eu ter falado brincando, ter mudado a voz, inventado a música, enfim o fato de eu ter falado brincando faz com que eles colaborem comigo com uma socialidade ou quando estou chorando muito e aí depois de acolher o sentimento eu começo a imaginar o que ia acontecer e eles vão e colaboram. E quando eu falo isso com as pessoas, e eu sempre pensava assim ah, eu preciso fazer isso, mas tem dia que eu não estou com humor pra isso, tem dia que eu estou estressada, tem dia que eu estou cansada tem dia que simplesmente não dá pra fazer isso. E eu alimentava muito isso dentro de mim tinha um dia que não dava pra lidar brincando, tinha um dia que não dava pra lidar com conversa não com conversa, mas assim, com essas ferramentas de imaginação, de fantasia que eu achava que essas ferramentas exigiam de mim mais humor, um humor melhor do que o humor que eu estaria num dia difícil, num dia que a gente está no olho do furacão, como alguém comentou e aí, o que é que eu percebi? Eu percebi que os dias que eu estou me sentindo exausta e que eu falo, ah, não vai rolar, não tem humor nessas crianças e que eu brigar, em vez de eu brincar, eu falava, ó, gente, tem que ser assim, acabou eram dias que a coisa desandava muito mais, sabe? Então eu estava estressada, eu achava que eu não tinha humor pra brincar mas eu ia gastar o meu humor, ia gastar o restinho da energia que eu tinha pra brigar. É impressionante, porque os dias que a gente está bem estressada a gente está impaciente e aí a relação vai ficando cada vez mais tensa e nós somos os adultos da relação, né? Não vai partir do meu filho olha, minha mãe está tensa, meu filho tem 4 anos, minha filha tem 2 não vou pensar, minha mãe está tensa, deixa eu pensar uma ferramenta legal de unidade, minha mãe agora, pra que as coisas melhorem ele, Miguel, que já tem 4, ele já começa de vez em quando a fazer isso mas ainda não é próprio da idade dele, a adulta da relação sou eu, né? E aí eu comecei a perceber que assim, assumi, ok, eu estou cansada? Eu estou cansada. Ok, eu vou me desgastar um pouco mais nessa relação? Hoje eu vou. Se eu estou cansada, eu ainda tenho que dar banho eu tenho que brincar, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar comida eu vou estar pra dormir, óbvio que eu vou me cansar um pouco mais A grande questão é, eu estou num dia difícil, eu estou cansada eu vou gastar esse restinho de energia que eu tenho com brincando ou brigando? Eu vou gastar esse restinho de energia que eu estou numa forma legal de tentar melhorar a situação dentro de casa ou numa forma que a gente vai piorar a nossa relação? Que eu vou brigar ainda mais. E eu, particularmente, sempre acho que a briga me desgasta muito mais do que a conversa Brigando, eu sempre vou ficar mais cansada do que se eu fizesse esforço pra brincar E aí eu tenho percebido que os momentos em que estou exausta e que eram os momentos que normalmente eu falava não vai dar, não tenho condição de ser empástica agora de brincar agora, de inventar uma brincadeira Eram os momentos que eu mais precisava ser empástica Eram os momentos que eu mais precisava das minhas ferramentas das coisas que eu leio de uma conexão mais rápida e fluida Por quê? Porque era um momento que eu já não tinha mais energia e que se eu continuasse ali eu ia brigar E aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo Eu estava com os dois na casa da minha mãe Minha mãe não estava em casa Então eles já tinham jantado, mas eu precisava dar banho Precisava vestir o pijama A gente descesse harmoniosamente até o play do prédio Prender os nomes na cadeira e ir pra casa E eu estava cansada Tinha sido um dia muito difícil Eu estava exausta E eu estava sozinha com eles O que eu ia fazer pra dar conta dessas crianças E eu queria que isso fosse rápido Eu sabia, na hora que eu chamei pro banho Vamos tomar banho com a mamãe? Primeira resposta eu falei Não, vamos, gente, vamos tomar banho Primeira resposta Ah, mamãe, não vou, não vou E aí eu pensei Puxa, se eu não brincar nesse momento O que é que vai acontecer? Vou pegar um Vou brigar, brigar, brigar Vai, vai, vai Não vou, não vou Vai, não vai, não vou E vou pegar chorando Vou dar banho, vou vestir a roupa Vou pegar outro chorando Vou dar banho, vestir a roupa E isso vai durar meia hora E eu vou sair exausta Cansada Precisando que eu vi uma surra Depois de todo esse estresse emocional E aí eu pensei Gente, Capitão Miguel e Capitã Helena Aí Miguel fez Capitão não, mamãe Capitã Helena não É Capitinha E é Capitinho Miguel Então tá Capitinho Miguel e Capitinho Helena É, Capitinha Helena Ó, a gente vai viajar A gente vai pra nossa missão espacial Na nossa nave vermelha Nave vermelha é meu carro? Na nossa nave vermelha E daqui pra gente ir pra nave vermelha Fazer a contagem regressiva Pra decolar A gente tem algumas missões A missão de tomar banho A missão de tomar banho A missão de fazer xixi Vamos cumprindo essas missões E aí eu fiz aquela zoada A gente não tinha forças Mas eu tirei a força Que eu tinha Um restinho Que eu sabia que ia ser gasto Ou brigando Ou brincando Que tinha que ser brincando Que ia ser mais rápido E em 15 minutos Os dois estavam tomados banho A gente tinha dado banho Os dois Vestidos os dois Colados dentes E a gente já tava descendo pro carro 15 minutos Eu nunca imaginei Que eu ia conseguir fazer isso E eu não faria isso Se eu não tivesse utilizado O restinho de força Rapado o tacho Da minha força Pra Pra gente se entender Se eu tivesse Ah, não tenho humor agora E vai ter que ser assim A gente tinha brigado Os dois tinham chorado Tinha sido um inferno Porque eu não tinha humor Pra ser empaixa com o choro Então antes do choro começar Eu queria gastar Minha força Brincando E aí eu conseguia A cooperação dos dois Cara Tipo Na hora que eu vi Os dois arrumados Dentro de mim Eu tava Eu tava feliz Eu tava cantando De felicidade Que eu tava me sentindo Realmente tipo Rock Depois subi toda a escada Eu tava feliz Eu tava campeã Porque eu tinha conseguido Dar conta Daquilo dali Eu tinha conseguido Cuidar daquelas crianças Eu tinha conseguido Fazer tudo aquilo Muito rápido E que eu já tava Só de pensar Tudo que a gente tinha Que fazer junto Eu já tava cansada Então é isso Acho que O vídeo de hoje É pra te lembrar Que você é adulto Da relação Tem que partir de você Adulto ou adulto Da relação Tem que partir de você A mudança na linguagem A mudança no comportamento A mudança na fala E que dias difíceis São os dias Que mais perdem empatia São os dias Que mais perdem o teu humor São os dias Que mais perdem a brincadeira Porque o cansaço Ele existe Ele vai existir A força A gente vai ter que Gastar mais força Do que a gente gostaria Então você vai Gastar sua força como? Vai ser brincando Vai ser brigando Você vai O seu desgaste emocional Maior vai ser como? Porque o desgaste emocional Vai existir Sabe? Então pensar Raciocinar Racionalizar Fazer essa coisa consciente De que ok O dia tá difícil Eu tô no olho do furacão E exatamente Que eu tô no olho do furacão Que eu preciso me esforçar Pra acabar isso logo De uma maneira mais empática Que legal Porque se eu for brigar Vai ser o dobro ou triplo Do tempo Que eu gastaria brincando Então é basicamente isso Tenta acrescentar Na tua vida Essa coisa de levar A leveza São os dias mais pesados Que a gente precisa Trazer leveza pra eles Porque é fácil Ser leve no dia leve Né? Não é fácil Ser leve no dia leve? Difícil mesmo É difícil mesmo a gente conseguir Tacar leveza no dia Que tá tocando derrola No dia que tá punk No dia que a gente quer Abrir a porta E sair correndo Sabe? E se você precisa Tá um dia tão difícil Que mesmo que você faça Muito esforço Você não vai conseguir Você afasta um pouquinho Lava teu rosto Bebe tua água Utiliza qualquer ferramenta Que te dê mais um tiquinho De energia pro resto do dia E vai lá Sabe? É um esforço consciente Esforço Esforço Mas que vale a pena Porque se a gente Faz tudo rápido Se a gente consegue Colaboração deles rápida A coisa flui melhor E logo eles estão dormindo E logo você pode descansar Como você tá precisando Ficar com o seu tempo É isso Espero que vocês curtam Se você gostou Compartilha E vai tá no canal Do YouTube também Elisama Youtube.com Barra Elisama Santucei Se quiser compartilhar Com alguém que não tem Facebook Enfim É isso gente Até a próxima Beijos